A CIÊNCIA E FOCO O que são os seres humanos? De onde nós viemos? De que é feito o mundo? Quais são as forças que controlam o universo? O meu nome é Adam Hart-Davis e vou explorar essas perguntas para as quais as pessoas tentam obter respostas há 2 mil anos. E tentando obtê-las, os cientistas mudaram a forma como pensamos e a forma como vivemos. É praticamente impossível imaginar um mundo sem eletricidade. Sem computadores, televisões, celulares. O mistério da eletricidade foi desvendado neste laboratório há 150 anos por um jovem que nunca foi à escola. Mas era muito inteligente, determinado e tinha muita sorte. Mais do que isso, ele tinha a capacidade de fazer as perguntas certas e trabalhar para obter as respostas. Sem Michael Faraday, ainda estaríamos vivendo no escuro. Máquinas movidas a vapor estavam começando a aparecer por toda a Inglaterra. Os avanços na tecnologia estavam transformando completamente a vida das pessoas. Locomotivas como esta estavam sendo desenvolvidas no início do século XIX. Um motor a vapor de alta pressão sobre rodas. Pode parecer antiquado, mas para quem estava acostumado com uma charrete, isso era alta tecnologia. Todos buscavam uma nova forma de energia. Foi nesse mundo que Faraday cresceu. Um mundo de assobios e sopros. Que máquina maravilhosa! O pai de Faraday era ferreiro. Ele trabalhava muito, mas a classe operária não tinha muitas chances de progredir. Faraday nunca frequentou a escola. Mas isso não o impediu de ter vontade de aprender. Ele conseguiu um trabalho de assistente de encadernador de livros. Um trabalho entediante, mas que permitia que ele lesse centenas de livros. Ele tinha uma enorme paixão pela ciência, ou filosofia natural, como era chamado na época. Michael Faraday aprendeu muito sozinho, copiando as passagens que lhe interessavam dos livros. E se você estivesse interessado em filosofia natural, havia um lugar certo. O Instituto Real de Londres era o local certo para quem queria saber tudo o que acontecia no meio científico. Os homens da alta sociedade se reuniam lá para discutir as últimas ideias e descobertas. Era um mundo de difícil acesso para o filho de um ferreiro. Faraday aproveitou a chance quando um dos clientes do seu patrão lhe deu entradas para algumas aulas que Humphrey Davy daria no Instituto. Sir Humphrey era uma figura glamurosa da sociedade, um cientista brilhante e um orador fascinante. A palestra aconteceu no Instituto Real. De acordo com a lenda, Faraday se sentou bem aqui, sobre o relógio, e ficou encantado com as aulas de Davy. Mais do que qualquer coisa, ele queria largar a vida chata de encadernador de livros e entrar para o mundo emocionante da filosofia natural. Sir Humphrey era um químico pioneiro e deleitou a plateia com demonstrações espetaculares. Faraday ficou tão impressionado que fez anotações detalhadas das quatro aulas e as encadernou, já que era um encadernador. E aqui está, esta é a cópia encadernada que ele enviou a Davy. Quatro aulas que fazem parte de um curso de elementos da filosofia química ministrado por Sir Humphrey Davy. E ele disse, caro Sir Humphrey, poderia me arranjar um emprego? Infelizmente, não havia vagas na época, mas o destino o ajudou. Durante uma de suas experiências, Sir Humphrey se acidentou em uma explosão, ficando temporariamente cego. Foi uma péssima notícia para Sir Humphrey, mas foi a chance de Michael Faraday. Davy o contratou para ser seu assistente, abrindo a porta do mundo da ciência para ele. Faraday começou como lavador de vidraria, mas logo começou a fazer suas próprias experiências com a eletricidade. A eletricidade era um mistério. Pouco se sabia sobre ela na época. Nos Estados Unidos, Benjamin Franklin tentou estudar os relâmpagos, levantando uma pipa no meio de uma tempestade. Os cientistas tentaram descobrir como as enguias elétricas davam choque. Em 1780, Luigi Galvani, na Itália, fez experiências de eletricidade com animais, conectando fios de cobre e zinco a pernas de rãs. Parece loucura, mas não é. Essa estranha combinação de cobre, zinco e rã salgada molhada ofereceu a base de uma nova e revolucionária invenção. Em 1799, um cientista italiano chamado Alessandro Volta fez uma descoberta surpreendente. Pegando-se dois metais diferentes, como cobre e zinco, e colocando-os juntos, você obtinha uma pequena quantidade de eletricidade. Isso foi uma grande descoberta, pois assim, podia-se construir o que foi chamado de pilha voltaica. Aqui está uma. É uma das pilhas voltaicas de Faraday. Aqui temos cobre e zinco, cobre e zinco, cobre e zinco, cobre e zinco, 25 pares de placas que seriam separadas por uma solução salina ou ácido diluído. E você obtém 25 ou 30 volts, eletricidade em fios, dentro de uma caixa portátil. Isso não é para o seu CD portátil, mas eles conseguiam usá-la. Foi uma grande descoberta e deu início a uma nova ciência no mundo. As revistas científicas começaram a ser criadas a fim de publicar as novas descobertas. Essas revistas divulgavam as ideias rapidamente, promovendo assim o crescimento sobre o conhecimento e as experiências. Foi em uma dessas revistas que, em 1819, Faraday leu sobre o trabalho de um cientista dinamarquês chamado Ørsted. Trabalhando no seu laboratório em Copenhague, Ørsted foi um dos primeiros a explorar a eletricidade e o magnetismo. Na sua famosa experiência, ele colocou um fio de cobre perto da agulha de uma bússola magnética. Quando passou uma corrente elétrica pelo fio, a agulha da bússola se desviou. A experiência de Ørsted mostrou que a eletricidade e o magnetismo podem produzir movimento. Faraday ficou fascinado com esses resultados e foi esperto o bastante para descobrir a conexão entre a eletricidade e o magnetismo. Nesta mesma sala, ele preparou uma experiência que vou recriar. Energizado com sua pilha voltaica, ele fez um tanque de mercúrio com um magneto no centro e aplicou voltagem entre o mercúrio e o suporte de cobre. Então, ele pendurou um fio de cobre no suporte e este entrava no tanque de mercúrio ao lado do magneto. Veja o que acontece com o tédio-circuito e ele roda, roda e roda. Nesta mesma sala, em 4 de setembro de 1821, Michael Faraday inventou o primeiro motor elétrico do mundo. Com um pedaço de fio de cobre mergulhado em um tanque de mercúrio, Faraday obteve movimento combinando eletricidade e magnetismo. O mesmo princípio ainda é usado hoje neste trem da Eurostar, que está de partida para a Disneylândia de Paris. Há uma combinação de eletricidade e magnetismo fazendo um movimento fantástico e o faz disparar pela França. Quem dera estar nele. O trem tem 12 motores. Cada um deles cria um campo magnético que faz com que as peças girem impulsionando o trem a 300 quilômetros por hora. Mas em 1821, Faraday ainda estava lutando para conseguir entender as forças misteriosas que podem produzir essa energia. Faraday não usou apenas os magnetos. Ele estava fascinado por eles e queria descobrir como funcionavam. Aqui está um magneto. Se você colocar pedaços de ferro ou aço nele, vão lhe perdoar se você pensar que o magnetismo ocorre em linhas retas. Aqui temos mais ou menos uma linha reta de força magnética. Mas Faraday não via assim. Ele olhou para esse magneto e sabia que havia dois polos, um em cada extremidade, e ele podia visualizar na sua mente as linhas saindo e unindo os polos. Ele tinha uma visão tridimensional. Ele a chamou de linhas de força, termo usado até hoje. E projetou essa bela demonstração para apresentá-la pelo menos em duas dimensões. Eu coloquei o meu magneto sobre este cartão e tenho umas limalhas de ferro. Vou espalhar por cima, assim, para que você veja o magneto, que é o retângulo. Quando nos aproximarmos mais da limalha de ferro, eu vou encostar no cartão e fazer com que todas se movam um pouco. Assim, você poderá ver as linhas de força como Faraday as via em sua mente, saindo desse polo aqui, vindo de um polo para o outro e dando voltas. Com o conhecimento necessário sobre força magnética, ele começou uma nova série de experiências. Ele sabia que podia usar a eletricidade e o magnetismo para produzir movimento. Será que poderia usar magnetismo e movimento para gerar eletricidade? Em 29 de agosto de 1831, Faraday descobriu a resposta em uma experiência que mudou o mundo. Com o seu anel de indução, ele descobriu que o movimento de um magneto podia gerar eletricidade. Você pode ver como esse princípio funciona aqui. O movimento do magneto entre duas bobinas produz eletricidade bastante para acender uma lâmpada. A combinação de movimento e magnetismo também pode gerar eletricidade em grande quantidade. A turbina funciona da mesma forma que a experiência de Faraday. É movida pelo vento e não pelas mãos, e o rotor gera eletricidade bastante, para 3 mil pessoas. Há mais de 80 eletromagnetos presos à hélice de uma turbina. Esse edifício parece maravilhoso visto daqui, mas deve ter uns 65 metros e 300 degraus, e eu realmente não gosto muito de lugares altos. 350 degraus. Isso gera 1 megawatt, ou 1 megawatt e meio. Por que não usamos essa eletricidade para subir em um elevador? Eu não vou olhar para baixo, mas lá está Swaffen, e esse gerador tem eletricidade bastante para fornecer energia para metade de Swaffen. É impressionante. O mais extraordinário é que, mesmo tendo feito o primeiro gerador, Faraday não se interessou pelas aplicações práticas. Então, o primeiro gerador de verdade foi feito por um francês chamado Hippolyte Pixie. Faraday só queria entender os princípios físicos e mostrá-los ao mundo. O mundo tem de agradecer a Faraday por desvendar os maravilhosos poderes da eletricidade. Os princípios do seu trabalho são a base de como a energia é produzida e fornecida para as nossas casas. Mas a eletricidade também pode ser fatal. Esses homens estão consertando os fios elétricos da rede elétrica local. Eles têm que ficar suspensos no ar para impedir que a eletricidade vá até o solo passando por eles. Trabalhar com 400 mil volts é uma situação de perigo. Mas as roupas de proteção que eles estão vestindo são feitas de metal. Parece absurdo, mas foram feitas com base no princípio que Faraday descobriu há mais de 150 anos. Esta máquina está gerando uma voltagem enorme. Está vendo as faíscas? São 250 mil volts. Eu estou arrepiado. Agora, vamos conectar esta máquina a esta gaiola de arame. É feita de tela de arame, mas Faraday tinha dito que não há carga dentro de um condutor oco. Este condutor é oco, com certeza. É feito de metal. E se ele estiver certo, eu posso ficar aqui com 250 mil volts sem problemas. Se estiver errado, eu vou morrer. Pronto. Liguem a máquina. Não estou sentindo nada. Ainda estou vivo. Mas a voltagem está aumentando. Se eu tocá-la... Tudo bem. Eu não sinto nada. E não serei eletrocutado pela tela de arame. Eu não vou levar choque porque não há diferença de potencial dentro do condutor oco. Este tipo de condutor hoje é conhecido como a gaiola de Faraday. Parece absurdo vestir uma roupa de metal para receber uma carga de 500 mil volts, mas é o que eles fazem aqui. Eles estão treinando as pessoas para trabalhar nesses fios aéreos. Todos esses fios são feitos de cobre e envolvidos por prata. A roupa é uma gaiola de Faraday. E dentro dela, eu não vou sofrer nada. Assim espero. Vou tentar em um minuto. Agora estou pronto. E o meu nariz? Não está protegido? Está protegido pelo chapéu. É o bastante? Tem certeza? Deve dar. Espero que eles saibam o que estão fazendo. Deixa eu ver a cabeça. Eu estou bem. Então, não há motivos para não ir. Você está pronto. Há proteção. Você já pode ir. Chris, pode subir, por favor? Eu já fiz muitas coisas desagradáveis e perigosas em nome da ciência, mas esta está sendo a pior de todas. Eu acho que eu vou fechar os olhos. Está bem, pode começar. Agora, em casa, temos 240 volts. Eles dizem que isso tem 400 mil volts. É de dar medo. Eles dizem para colocar a mão para fora primeiro. Eu não estou sentindo nada. Ainda não estou sentindo nada. Ah, estou sentindo um formigamento. Já são quase 500 mil volts. Isso é impressionante. Bem, parece que essa proteção de Faraday salvou a minha vida daqueles 400 mil volts. Eu estou muito contente em saber que ainda funciona. É claro que eu acredito em física. E tenho que tirar o chapéu para Michael Faraday, o jovem que teve a coragem e a visão para entender a eletricidade. Qual é o elo entre os seres humanos e os outros animais? Por que sou diferente do Danny? Se comparássemos o meu DNA com o dele, eles seriam idênticos em mais de 98%, não seriam? Sim. Você acha que isso significa que somos parentes? Nós somos parentes? A ideia de que uma espécie pode se desenvolver e mudar tem sido discutida há mais de 200 anos. A evolução da raça humana originou violentas discussões. Um cientista inglês chamado Charles Darwin começou o grande debate da origem das espécies. Mas o que o levou a ter uma ideia tão revolucionária? Grandes questões. A evolução de Darwin. Distribuição sinapse. Eu fui ao Museu de História Natural de Londres para descobrir a minha ligação com o chimpanzé. Bom, nós temos aqui dois crânios. Este é o de um chimpanzé moderno e este é o de um ser humano, como você e eu. Eles são semelhantes na estrutura geral. Aqui temos basicamente o mesmo número de ossos em cada crânio, o mesmo número de dentes, mas se olharmos bem para eles, também veremos diferenças. O cérebro do chimpanzé é muito menor. Só tem um quarto do tamanho do nosso cérebro. E se observarmos os dentes, veremos estes caninos, bastante grandes, que se entrelaçam entre si. Você pode observar aqui. Há alguma evidência de um ancestral comum? Sim, devido às semelhanças, achamos que eles certamente tiveram um ancestral comum há muito tempo. Mas acabaram seguindo caminhos diferentes. Foi por isso que as diferenças se desenvolveram ou se acentuaram. E agora temos fósseis de aproximadamente 3 milhões de anos. 3 milhões? É. E este é um fóssil encontrado em um local chamado Sturk Fountain, na África do Sul. Temos o maxilar de outro fóssil da África do Sul, do mesmo local, e podemos ver aqui que, à primeira vista, você pode dizer que... Este é igualzinho a quê? Ele é igualzinho a um chimpanzé, principalmente quanto ao tamanho do cérebro. Mas, quando examinamos os dentes, começamos a ver que são diferentes. Você pode ver aqui que os molares estão divergindo para um aspecto mais humano. Os dentes da frente não são tão grandes quanto do chimpanzé, e os caninos não são tão grandes e não se entrelaçam. Essa é uma evidência interessante de algo que parece ser um macaco, mas tem algumas diferenças, algumas características humanas. Há 3 milhões de anos, os seres humanos devem ter evoluído a partir de uma criatura como esta. Mas tais fósseis são raros, e há várias lacunas na árvore genealógica. A ideia de que os homens e macacos tiveram um ancestral comum ainda é tida como perigosa por alguns. Mas quem foi esse Charles Darwin? Como ele teve essa ideia? É uma teoria ou um fato comprovado? Charles Darwin nasceu em 1809 em uma família rica de Shropshire. O seu pai era médico, um bom pai, mas muito severo. O seu avô era Erasmus Darwin, que já havia escrito sobre a evolução, na época em que todos na Inglaterra acreditavam literalmente na Bíblia. O livro do Gênesis era tido como um relato exato da história do início do mundo. Um estudioso havia até calculado que Deus criou a raça humana no ano 4004 a.C., domingo, dia 23 de outubro, às 9 da manhã. Na verdade, o que importava para as pessoas não era exatamente a hora e a data, mas o fato de que a raça humana foi criada por Deus. Alguns anos antes do nascimento de Darwin, um padre chamado William Paley publicou um livro de muito prestígio sobre a origem da vida, no qual ele enfatizou que a complexidade do mundo em que vivemos comprova a existência de um Criador divino. Este é um dos seus exemplos. Suponha que você esteja andando e encontre uma pedra. Você não se surpreenderia, pois há várias pedras por aí. Agora, suponha que você esteja andando e encontre isto. Se você nunca viu um relógio antes, seria difícil imaginar que ele apareceu aqui por acaso. Ele foi criado com um objetivo específico. Mas os seres vivos são uma evidência ainda maior da existência de um grande Criador, disse Paley. Se você olhasse para o olho humano, como poderia acreditar que um órgão tão delicado, complexo e tão bem feito foi pura obra do acaso? Para Paley, o olho humano era a prova absoluta. Ele foi, obviamente, criado e o Criador só podia ser Deus. Se você não tivesse nenhuma outra explicação para a nossa presença na Terra, a explicação de Paley faria muito sentido. Mas Paley continuou dizendo que, como foram criados por Deus, todos os seres vivos eram, por definição, perfeitos. E nunca precisariam mudar. E essa afirmação, que os seres vivos não precisavam mudar, foi desafiada pelas novas ideias da evolução. Os geólogos levaram essa história adiante. Eles começaram a observar que as rochas, como estas em Dorset, deviam ter levado milhões e não apenas milhares de anos para serem formadas. Mas o que eles encontraram dentro dessas rochas interessou ainda mais as pessoas. Os rochedos perto de Lamb Ridge são uma das fontes mais ricas de fósseis do período Jurássico existentes. Datam de 180 milhões de anos atrás. Na época de Darwin, esses rochedos já tinham sido o cenário das maiores descobertas de fósseis já feitas. A pessoa mais famosa a encontrar um fóssil foi uma menina chamada Mary Annie, que nasceu aqui em Lime Ridge, filha de um carpinteiro da cidade. Aos 11 anos de idade, seu irmão e ela encontraram o que ela pensou ser um crocodilo, mas na verdade era o espécime mais preservado de um ictiossauro já encontrado. Mais tarde, ela encontrou o primeiro plesiosauro do mundo, e o primeiro pterossauro, um réptil voador. Ela era brilhante. Algumas pessoas disseram que essas criaturas tinham morrido no dilúvio descrito na Bíblia. Mas outros se perguntaram por que Deus teria criado espécies para deixar que fossem extintas. Isso não cabia na ideia tradicional de um mundo perfeito, onde nada precisava ser mudado. O ictiossauro de Mary Annie não foi a única coisa a desaparecer. Havia cada vez mais evidências de que várias espécies teriam sofrido mudanças e teriam sido extintas. Na verdade, estava se tornando óbvio que o mundo era muito mais velho do que se acreditava. Mas por que algumas espécies foram extintas e como outras se desenvolveram e mudaram? No Museu de História Natural, Chris Stringer argumentou que os cientistas pensaram nas teorias da evolução antes mesmo de Darwin nascer. Darwin não foi o primeiro a sugerir que houve evolução. A ideia já havia sido levantada há muito tempo. Um biólogo francês chamado Lamarck acreditava que os seres vivos sofreram mudanças com o tempo, passando adiante as características que acentuaram durante a vida. Por exemplo, se as girafas esticassem constantemente o pescoço para alcançar a vegetação, essa característica seria passada adiante, e o pescoço longo seria passado para a geração seguinte, que, por sua vez, produziria um pescoço ainda mais longo. Hoje sabemos que Lamarck estava errado. As características que adquirimos durante a vida não são passadas aos filhos. Por exemplo, árvores entortadas pelo vento não produzem mudas tortas. E pais magros, que fazem musculação, não produzem filhos musculosos. Mas, na época, essas ideias foram uma alternativa, ao parecer bíblico, da criação. Em 1830, ninguém teria imaginado que o jovem Darwin seria um grande cientista. Ele era um jovem sem grandes propósitos que gostava de caçar e atirar. Seu pai achava que ele seria a desgraça da família. Para calar seu pai, ele pensou em se tornar padre. Um trabalho fácil, que lhe permitiria levar adiante a sua paixão pela história natural. Antes de ter tempo de se tornar um sacerdote, surgiu uma oportunidade que mudou sua vida para sempre. Um navio da Marinha Real, o HMS Beagle, estava de partida para mapear a costa da América do Sul. O capitão precisava de um companheiro com instrução para a longa viagem. E Darwin foi chamado para se reunir à tripulação como o naturalista do navio. A viagem durou cinco anos e levou Darwin ao redor do mundo. Nas ilhas Galápagos, na costa do Equador, ele encontrou espécies que só eram encontradas nessas pequenas ilhas e que tiveram um papel importante no desenvolvimento das suas ideias. Quando jovem, ele acreditava na história bíblica da criação. Mas à medida que o Beagle voltava à Inglaterra, Darwin começou a refletir sobre o que tinha visto. É aqui que vários espécimes de Darwin vieram parar, junto aos de vários outros coletores que correram o mundo atirando em vários tipos de seres exóticos e os trazendo para cá. Os museus tiveram que construir prédios novos para abrigar os milhares de espécimes. Olha aqui. Esta gaveta tem alguns pássaros maravilhosos coletados por outro naturalista chamado Alfred Russel Wallace. Olha esta extraordinária ave do paraíso. Olha a cauda. Wallace tinha ideias interessantes e sua pesquisa teve um grande impacto sobre Darwin mais tarde. Aqui temos alguns espécimes coletados na viagem de Darwin às Ilhas Galápagos. Não são muito interessantes de se olhar, muito pelo contrário. Ele pegou alguns deles e os colocou na sacola, sem mesmo anotar nada. Eles acabaram se tornando uma das peças de evidência mais valiosas para suas ideias evolucionistas. Os pássaros eram pintacilgos e bastante parecidos, mas vieram de partes diferentes das ilhas e há diferenças significativas entre eles. Darwin entregou os espécimes a vários especialistas para que os examinassem e os levou a um grande especialista em pássaros, um camarada chamado John Gould. Gould disse que esses pássaros, sem graça, eram muito interessantes, principalmente a variação entre eles. Olhem para o bico. Alguns são pequenos e pontudos, outros são grossos. Se eu colocar este camarada aqui perto deste, a diferença é simplesmente colossal. Darwin ficou imaginando se haveria alguma ligação entre a forma como os bicos se desenvolveram e o habitat em que os pássaros viviam. Imagine que em uma das ilhas galápagos houvesse muita grama com insetos, favorecendo assim os pintacilgos com bicos pequenos, pois conseguiriam pegar insetos e assim teriam mais filhotes, e seus filhotes tenderiam a ter bicos menores, até que depois de várias gerações, todos os pintacilgos seriam assim, com bicos minúsculos. Em outra ilha, onde não há insetos, mas várias sementes, os pintacilgos com bicos maiores se sairiam melhor, teriam mais filhotes e, por sua vez, teriam bicos maiores, até chegar a um bico grande o bastante para abrir sementes. Darwin pensou que talvez a separação das espécies ocorresse dessa forma. Ele não deu atenção apenas às espécies selvagens. Ele se interessou muito pela forma como os animais domésticos poderiam se cruzar para formar raças novas. O mais impressionante nos cachorros é que eles têm uma variedade enorme de formas e tamanhos, mas são todos da mesma espécie. Obviamente, há uma enorme variação. Darwin estava muito interessado nisso, e então conversou com criadores de cachorros para descobrir como eles conseguiam essa diversidade. Mas eles também não conseguiam explicar como acontecia na natureza, o que o deixou completamente perplexo, até que ele encontrou um estudo feito por um camarada chamado Thomas Malthus. Malthus estava mais interessado nas pessoas do que nos animais. Ele acreditava que a população mundial estava se expandindo mais rapidamente do que os alimentos, e as pessoas acabariam tendo de lutar pela sobrevivência. A ideia de competição entre membros de uma mesma espécie teve um efeito profundo sobre as ideias de Darwin. Malthus previu que a fome seria inevitável, a menos que as pessoas controlassem a reprodução. O mais interessante é que Darwin estava lendo Malthus quando teve a ideia de seleção natural. A ideia de um aumento rápido na população, o que levaria à competição, foi o que iluminou a mente de Darwin. A competição era o elo perdido dessa teoria. Os membros de uma espécie com chances maiores de sobrevivência seriam os que nasciam com características que dão a eles vantagens para sobreviver. O próprio Darwin afirmou que se houver reprodução em excesso, o que todos os seres fazem, você terá mais crianças com chances de sobreviver, o que levará à competição. Há uma variação genética dentro de uma espécie e em todas as espécies, de forma que os indivíduos que sobrevivem, os indivíduos que se reproduzem, são os mais aptos a sobreviver e a se reproduzir. Trabalhando sozinho em sua biblioteca, Darwin levou mais de 20 anos desenvolvendo sua teoria da origem das espécies. Como ele ia contra os princípios religiosos, ele sabia que ofenderia muitas pessoas e não a publicou. Então, aconteceu algo que o forçou a fazê-lo. Ele recebeu uma carta de Alfred Russell Wallace, um jovem naturalista, na qual Wallace descrevia a mesma teoria, palavra por palavra. Darwin ficou perplexo, surpreso. Não imagino porquê, pois ele devia ter ficado preocupado em ser passado para trás. Mas Wallace pensou nisso e Darwin resolveu agir. Mas foi Wallace quem realmente o incentivou a escrever a origem das espécies. Mas Darwin ainda tinha um grande obstáculo pela frente. Embora alguns cientistas estivessem começando a aceitar a ideia de que as espécies tinham evoluído, eles achavam difícil acreditar que a raça humana teria sido criada pelas mesmas forças evolutivas dos animais e plantas. Os homens são especiais, protestaram eles. Darwin estava convencido de que isso tudo era tolice. pessoas eram animais e se comportavam como macacos. Em 1838, apareceu no zoológico de Londres uma fêmea de orangotango chamada Jenny, que se parecia com um amigo dele chamado Bo. E Darwin ficou fascinado quando a viu. Quando o tratador se negou a entregar uma maçã a Jenny, ela se deitou, gritou, esperneou, e quando ele lhe entregou a maçã, ela pulou na cadeira e comeu com um sorriso enorme no rosto. Ele passou muito tempo comparando as expressões faciais e o comportamento de seus filhos com os dos cimpanzés no zoológico. Ele estava convencido de que havia um ancestral comum, mas precisava de provas. Na época, não havia evidência clara da existência de um elo entre a evolução dos homens e dos macacos. Os fósseis dos primeiros seres humanos só foram descobertos mais tarde. Mas quando ele escreveu o seu livro seguinte, a linhagem do homem, Darwin estava confiante de que a prova que faltava seria descoberta. Ele sabia que haveria muita controvérsia, mas a evidência dos fósseis sugeria que outras espécies mudaram com o tempo e evoluíram. Então, eu acho que ele viu que o homem não era exceção e disse em A Linhagem do Homem que para procurar o nosso lugar de origem deveríamos procurar onde os nossos parentes mais próximos vivem, ou seja, os gorilas e chimpanzés. Ele disse, de fato, nesse livro, que a África era provavelmente o nosso lugar de origem. Ele previu isso? Sim, ele previu que as evidências fósseis da nossa origem estariam provavelmente na África, mas levou 50 anos até que essas evidências começassem a surgir. E surgiram? Sim, começaram a surgir e hoje sabemos que, de fato, a primeira metade da evolução do homem se deu na África. É lá que os nossos ancestrais estão. A teoria de Darwin indignou a igreja e ele foi satirizado pela imprensa. Mas a sua teoria sobreviveu porque se encaixava melhor aos fatos do que qualquer outra explicação sobre como as espécies se desenvolvem e mudam. Mas só depois de 100 anos, as pessoas descobririam como passamos as nossas características genéticas de uma geração para outra. Essas pessoas estão dizendo o que pensam da ciência moderna. Destruam! Eles estão invadindo a plantação geneticamente modificada. Os OGMs poderão ser o próximo desastre. É uma ciência muito nova, tem apenas 20 anos. Antes de conhecermos as consequências, a indústria já está lá na frente. Não sou muito bom em ciências, mas com certeza não precisamos dos OGMs. Hoje, os cientistas podem alterar qualquer tipo de estrutura genética de plantas e animais, incluindo pessoas. Eles podem até mover um gene de uma espécie para a outra. A questão é, devemos nos preocupar e lutar contra essa situação ou devemos pensar que se trata de um magnífico avanço científico? Neste programa, não vamos apenas discutir se é bom ou ruim, mas vamos analisar a ciência e a origem da genética. Grandes questões. Mendel e a manipulação dos genes. Distribuição sinapse. Primeiro, teremos que voltar 150 anos, quando Charles Darwin ainda pensava sobre sua teoria da evolução. Darwin pensava que quando havia uma reprodução sexual, a criança herdava características de ambos os pais. Seria como uma combinação, seria como misturar a característica de ambos. Seria como misturar o vermelho e o branco. Então, você começa com o branco, pintando assim, e depois você pinga um pouco de vermelho e passa por cima, e você obtém o rosa, o que é uma bela mistura, do vermelho e do branco. Mas, na verdade, a reprodução sexual não acontece bem desse jeito. Vejam as pessoas, por exemplo. Às vezes, os filhos saem mais parecidos com um dos pais do que com o outro. Às vezes, parecem não ter semelhança alguma com nenhum dos pais. O que acontece nesses casos? A pessoa que conseguiu responder a essa pergunta não era um cientista típico. Ele era um monge que trabalhava na atual República Tcheca. E ele desvendou esse mistério estudando ervilhas, milhares de dezenas de ervilhas. Gregor Mendel não tinha vocação para se tornar monge, muito menos para estudar plantas. Mas, para um menino de origem humilde, pertencer à igreja significava uma maior chance de receber algum tipo de estudo. Mendel era fascinado pela ciência. Mas que tipo de ciência ele poderia estudar no monastério rural, onde só havia plantas e animais? Essa foi sua resposta. Plantas e animais. Ele não conhecia o trabalho que Darwin desenvolvia na longínqua Inglaterra, mas sabia que havia uma grande questão a ser esclarecida na biologia. Como as plantas e os animais passam suas características de uma geração para outra. Foi então que o monge celibatário dedicou toda a sua atenção ao sexo. Ele queria estudar os animais, mas o bispo não permitiu que estudasse reprodução animal. Então, Mendel olhou para o grande jardim do monastério e decidiu que este seria o seu laboratório. E o tema seriam as ervilhas. Iniciando em 1856, Mendel embarcou no que viria a ser uma gigantesca série de experiências. Ele pegou ervilhas com diferentes características e registrou exatamente o que acontecia quando elas se cruzavam. Este é um catálogo de sementes produzido na época em que Mendel tentava descobrir diferentes tipos de legumes para seus estudos. O que temos de especial aqui? Esta página sobre as ervilhas ilustra três das características que Mendel pesquisava em seus estudos. A cor das flores, a cor da vagem e se havia diferença entre a vagem delgada e a lisa. Mendel usava uma pinça para fertilizar as plantas, transferindo o pólen da parte masculina de uma planta para a parte feminina de outra. Você está castrando. Exatamente. Então pegamos a outra flor, a vermelha. Então cortamos esta parte. Cortá-la? Este método não é nada delicado. É rápido e rasteiro. E era assim que Mendel fazia? Sim, é a mesma técnica. Agora vamos utilizar um outro método. Veja esta aqui. Já tem o pólen e vamos usá-lo com um pincel. É isso aí. Sexo nas ervilhas. É isso aí. Isso mesmo. As pesquisas de Mendel foram incrivelmente completas. Por mais de dez anos, ele estudou mais de vinte mil plantas, das quais mantinha registros detalhados. Ele cultivou gerações e gerações de ervilhas e observava como as várias características se manifestavam. Consequentemente, ele notava padrões de relevância fundamentais. O que Mendel descobriu era muito singular. Ele pegou uma ervilha de flor vermelha pura que ele havia cultivado por gerações e que eram sempre vermelhas. Também pegou uma ervilha de flor branca pura e as cruzou. O que obteve? Apenas ervilhas vermelhas. Parecia que a branca havia desaparecido. Ele não desistiu aí e as cruzou novamente. E na geração seguinte, parecia que a branca havia realmente desaparecido. mas então ela apareceu novamente. Ele cultivou centenas delas e obteve sistematicamente a proporção de uma branca para cada três vermelhas. Mendel descobriu a principal lei da herança genética. Quando uma planta nasce, os pais passam um fator, um conjunto de instruções que serão as características físicas da prole. Apenas um desses fatores é ativado, mas os demais ficam adormecidos, podendo reaparecer nas gerações futuras. Em 1866, sua pesquisa foi publicada. Devia ter sido proclamada como uma das maiores descobertas da época. Mas não foi. Poucos cientistas sabiam que, em algum lugar no leste europeu, um monge fazia pesquisas sobre um dos grandes mistérios da biologia. Muito poucos leram seus estudos, que foi publicado num jornal desconhecido. Mendel enviou uma cópia para um renomado professor suíço, mas o tal professor não conhecia nada do assunto e sugeriu a Mendel que estudasse ainda mais as ervilhas para ter certeza de suas afirmações. Pouco depois, ele se tornou abade em seu monastério e não teve mais tempo para pesquisar. Poucas pessoas conheciam sua descoberta quando ele morreu. O pior é que, depois de sua morte, os monges queimaram todas as suas anotações, sem saber que poderiam interessar a outras pessoas. Felizmente, seu artigo no jornal desconhecido sobreviveu. Em 1900, um biólogo se deparou com um artigo numa biblioteca e percebeu que Mendel havia descoberto a resposta para questões ainda não respondidas mais de 30 anos depois. Hoje, os fatores de Mendel são chamados de genes. Eles determinam todas as características que herdamos. Algumas características são controladas por um único gene, outras por vários trabalhando juntos. cada célula do corpo contém longas fitas de DNA. Cada fita contém centenas de genes posicionados em uma certa ordem. As sequências se organizam formando os cromossomos. Cada espécie tem sua sequência única de genes e a sequência toda é conhecida como genoma. Agora, a sequência do DNA, o genoma, pode ser elaborada com a ajuda dos computadores e pode ser impressa, assim como esta. Isto é parte do genoma da ervilha. Eu queria imprimir toda a sequência, mas disseram que a quantidade de papel seria suficiente para encher a sala. A partir do momento em que a sequência está desvendada, os cientistas podem identificar os genes. São mais de 20 mil genes, mesmo na ervilha, e este pode ser o gene que controla a cor das flores. Uma vez identificados os genes, eles podem isolá-los e estudá-los e, a princípio, modificá-los. Existe a possibilidade de fazer uma ervilha cor-de-rosa e é disso que trata a engenharia genética. Neste laboratório, os biólogos estão desenvolvendo um novo tipo de trigo. O trigo de hoje já é uma planta modificada. Todos vieram do trigo original, como este, que crescia na natureza há 10 mil anos. Então, os agricultores começaram a selecionar diferentes tipos de plantas para obter uma colheita melhor. Eles não sabiam nada sobre o DNA, só estavam usando acerto e erro. Já chegamos até aqui desenvolvendo o trigo naturalmente. Por que precisamos modificá-lo geneticamente? Eu vou dizer. Adoro fazer pão. Gostaria de ter feito esse, pois está cheirando muito bem. Este foi feito com aproximadamente 750 gramas de farinha. Para fazer pão, mistura-se a massa e o mais importante é que ela cresça. As bolhas de dióxido de carbono que se formam têm de ficar aprisionadas aqui. Este é o glúten que devia estar dentro da farinha. Esta é a parte pegajosa do glúten que aprisiona as bolhas de CO2. O problema da farinha inglesa é que não contém glúten suficiente. E aqui está uma plantação de trigo geneticamente modificada. Ela está coberta por essa rede para que as aves não possam comer as sementes nem espalhá-las por aí. Colocaram um gene do trigo canadense para aumentar a quantidade de glúten e assim facilitar o trabalho dos padeiros. Será que podiam ter feito isso no cultivo tradicional em vez de mexer com o DNA? Sim, podiam, mas teria levado muito mais tempo. A manipulação genética é um ótimo atalho. Mas as técnicas de manipulação podem parecer incertas. Um dos métodos para introduzir genes no trigo é utilizar uma pistola à pressão. Já foi? Já foi. Rápido. E não estão trabalhando apenas o trigo. Uma das minhas frutas prediletas é a banana. Elas são ótimas no café da manhã, mas melhor do que isso é que ela tem um maravilhoso indicador de cores. Se está verde, não está madura. Se está preta, está passada. Se está amarela, está uma delícia. E ainda, ela é fácil de descascar, ao contrário de muitas embalagens por aí que precisam de tesoura para serem abertas. e então, só nos resta comer. Você não precisa nem cortar. Perfeita. Cheia de vitaminas e coisas boas. Então, por que querem modificar uma simples banana? Essas são árvores de banana? Não são árvores, são plantas herbáceas. Herbáceas? Sim, plantas herbáceas e não árvores. Essas são modificadas? Sim, são modificadas. Nós eliminamos um dos genes originais. Assim, as bananas não ficarão pretas no supermercado ou na fruteira em casa. Também, introduzimos genes antifungicidas tirados de cebolas para proteger a plantação de banana de doenças de fungos. Das cebolas? Então, vão ter gosto de cebola? Não, não vão, não, pois nós retiramos os genes do paladar da cebola. As pessoas dizem que esses alimentos são perigosos, são tóxicos. todas essas plantas estão sempre sendo testadas para termos certeza de que não são tóxicas. É a última coisa que queremos. O que pode ser feito com plantas também pode ser feito com animais. Esse peixe é a tilápia, originário da África. Ele não existe na Inglaterra a não ser em caríssimos restaurantes, mas eles são muito populares na Ásia, onde milhares deles são consumidos diariamente. Aqui na Universidade de Southampton, eles estão tentando aumentá-los de tamanho por intermédio dos genes de salmão. Estamos tentando aumentar a tilápia como alimento. Veja esse peixe, por exemplo. É o tipo selvagem, do tamanho normal de uma tilápia, enquanto que os maiores também têm um ano de idade. aqui está um, ali outro. Mas há uma enorme diferença. A diferença é de mais ou menos três vezes o tamanho. Esse é o resultado do crescimento extra. Você não acha errado interferir na natureza desse jeito? Acho que estamos interferindo na natureza há milhares de anos. Pense no que fizemos às ovelhas, ao gato e aos cães. A seleção de genes significa escolher o gene certo. Antes se fazia isso de maneira casual, pois não havia alternativa. Agora, há a possibilidade de se obter um gene por vez e exatamente aquele que se desejar. Eu não vejo isso como sendo um processo muito diferente. Já percorremos um longo caminho desde Gregor Mendel e suas ervilhas. A ciência parece ter se complicado e introduzido questões complexas, como devemos interferir na natureza? Alguns cientistas estão preocupados com os riscos da manipulação genética. Você gostaria de parar todas as pesquisas genéticas? Não. A pesquisa genética realizada no laboratório para fins científicos é ótima, contanto que fique em ambiente contido. É a liberação que desencadeia os riscos, seja no meio ambiente, na plantação ou nos animais. Atualmente, a manipulação genética está sendo levada além, com as terapias genéticas para humanos. cientistas esperam tratar patologias hereditárias substituindo os genes que causam a doença. Obrigado. Obrigada. Antes que Emily nascesse, seus pais não sabiam que cada um carregava um gene de fibrose cística. Foi uma surpresa para eles quando Emily apresentou os sintomas dessa doença. A fibrose cística ataca o tecido fino dos órgãos internos. Respirar e digerir tornam-se difíceis, podendo levar à morte prematura. Eu me levanto às seis e meia da manhã para fazer minha primeira nebulização. Depois, faço uma sessão de fisioterapia com exercícios de respiração que me fazem tossir e soltar o muco. Faço outra nebulização e preparo três inaladores. no café da manhã tomo cerca de doze cápsulas. São enzimas, vitaminas e antibióticos. Tomo cerca de trinta enzimas por dia, um total de quarenta e cinco cápsulas por dia. Fibrose cística é um problema em pequeno gene, um pequeno código em todo o DNA. E os meus pais são ambos portadores, o que significa que eles têm uma cópia do gene, cada um. Então, se há dois portadores, isso quer dizer que, se eles têm filhos, há uma chance em quatro que cada um dos filhos tenha os dois genes e adquira a fibrose cística. Infelizmente, este é o meu caso. E o que acontece com as irmãs de Emily? Lucy não foi afetada e nunca terá esse problema na vida. Abigail é portadora, o que a torna igual a mim e John. Sua saúde, contudo, não está ameaçada. A terapia genética está se aproximando da cura. Eles já localizaram exatamente qual é o gene, mas não sabem ainda como corrigi-lo. As pesquisas continuam. Ninguém sabe ainda como a terapia genética a ajudará, nem se ela será segura. Torço para que a cura seja descoberta e acho que a terapia genética é uma ótima ideia. Mas entendo por que há tanta polêmica sobre o assunto. Então, o que começou com um monge estudando ervilhas em um jardim transformou-se em um experimento genético mundial com benefícios e riscos. Se gostamos ou não, a ciência genética vai nos afetar a todos. O que você pensa sobre isso? Grandes questões. O sonho de Mendeleev Distribuição Sinapse De que é feito o mundo? Na tentativa de responder a essa pergunta, filósofos e cientistas há milhares de anos têm considerado tudo, desde as menores partículas no universo até cataclismos que acontecem a bilhões de quilômetros. Este é o local onde são criados os elementos mais comuns em estrelas como o nosso Sol. as estrelas são feitas principalmente de átomos de hidrogênio que quando superaquecidos se fundem formando elementos mais pesados desde o hélio até elementos pesados como o ferro. As estrelas são fornos. Quanto mais você cozinha os elementos de uma estrela mais elementos são feitos. Mas o nosso Sol não é quente o bastante e não tem energia para combinar elementos e criar elementos além do ferro. No entanto, o nosso corpo é feito de elementos como o cobalto e níquel maiores que o ferro. Temos assim um paradoxo de onde tiramos a energia bruta para criar elementos maiores do que o ferro. A resposta é a supernova. Com a explosão das estrelas, a temperatura chega a trilhões de graus. É tão alta que você pode colidir o ferro com vários elementos para formar urânio, plutônio e todos os outros elementos da tabela periódica. Então, quando você olha para o seu corpo e para os elementos ao seu redor, se dá conta de que somos feitos de poeira das estrelas. Nós viemos nas estrelas. Levamos séculos para descobrir esses elementos e classificá-los corretamente em uma tabela periódica. Mas as pessoas sempre tiveram fascinação por saber de que era feito o mundo. Sentado aqui na praia, olhando para o fogo, eu volto dois mil anos até a Sicília antiga onde um camarada chamado Empédocles olhou fixamente para o fogo pensando no mundo e chegou à conclusão de que ele era feito de quatro elementos apenas. Terra, ar, fogo e água. Ele podia ver todos eles no fogo. A seiva que derramava a partir de um pedaço de madeira era obviamente a água tentando voltar ao seu habitat, o mar. a fumaça subindo ao seu habitat, o ar. As chamas subindo até o seu habitat, o fogo do sol. E, é claro, as cinzas se tornando parte da Terra. Tudo era feito de quatro elementos apenas. Terra, ar, fogo e água. Hoje vemos as coisas de forma diferente. A água pura consiste de dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Se analisarmos a Terra, veremos que é composta de dezenas de elementos. Mas há séculos as pessoas já haviam isolado alguns dos elementos que conhecemos hoje. Eles derreteram metais como chumbo, cobre, ferro e estanho usando carvão, uma forma de carbono para fazer fogo. Eles tinham fascinação por ouro. Os primeiros cientistas passaram dois mil anos tentando obter esse elemento precioso a partir de materiais menos valiosos. Mais feiticeiros do que cientistas, eles eram conhecidos como alquimistas. Misture a gema do ovo com a casca moída. Despeje a mistura em um recipiente fechado e cozinhe por 41 dias. Ferva o que sobrou em água. Depois, coloque a solução em um recipiente e cozinhe por mais dois dias. Esvazie o conteúdo em uma concha uniformemente e o exponha ao sol. A água vai formar uma substância grossa. Derreta 30 gramas de prata, adicione a mistura e você terá ouro. Essa receita vem de Zózimo de Panápolis e viveu na Alexandria no ano 300 a.C. Outro alquimista sugeriu alimentar galinhas com partículas de uma folha de ouro na esperança de obter ovos de ouro. É claro que essas receitas não funcionavam. Não se faz ouro dessa forma. Mas isso manteve Zózimo e seus colegas alquimistas ocupados por muito tempo. Mas alguns alquimistas fizeram algumas descobertas enquanto realizavam experiências bastante estranhas. Em 1669, um alemão chamado Henrik Brandt iniciou uma experiência com urina. Os alquimistas adoravam a urina. Eles a chamavam de fluxo dourado e a adoravam porque tinha a cor certa apesar do cheiro errado. Brandt coletou 50 baldes de urina. Ele os armazenou até que todo o líquido tivesse evaporado e o que restou foi uma borra e vários vermes se mexendo. E não foi só isso. Depois, ele ferveu essa coisa e deixou que fermentasse até ficar preta. Ele adicionou areia e aqueceu tudo em um frasco de vidro. Um vapor começou a aparecer no frasco. E então, algo muito estranho aconteceu. Ele viu no frasco uma substância misteriosa e maravilhosa que brilhava no escuro. Diante dos seus olhos, ela reluzia e brilhava. Ele achou que ia parar, mas ela continuava. O que ele descobriu, na verdade, foi o fósforo. Ele não sabia que era um elemento e nem mesmo o que era um elemento. Ele o chamou de fogo frio. Havia um alquimista irlandês chamado Robert Boyle, contemporâneo de Henning, que praticava alquimia de forma mais científica, pois baseava suas conclusões em experiências e não em tolices. Foi Boyle quem definiu o que era um elemento. Ele disse que os elementos podiam se combinar para formar compostos, mas não podiam ser divididos em substâncias mais simples. Eu tenho alguns elementos aqui. Este é o silício, metal mais leve. Este é o bismuto, lindas partículas cúbicas. Este é o enxofre, geralmente sob a forma de pó, aqui formando um bastão. Mas aqui temos lindos cristais naturais de enxofre. Este é o iodo. Você pode ver o vapor lilás e seus lindos cristais roxos aqui na parede do vidro. Este é o bromo, outro halogênio. Você pode ver o líquido na parte inferior e o vapor por cima. É um líquido marrom escuro bastante pesado. E este é o cloro, um gás amarelo esverdeado, bastante venenoso e desagradável. No século XVII, quando Boyle estava trabalhando, havia poucos elementos disponíveis. Só no início do século XIX, eles conseguiram descobrir vários outros elementos, sendo que quase todos foram com a ajuda de uma nova ferramenta bastante potente, a eletricidade. Passando uma corrente forte pela soda cáustica, Humphrey Davy extraiu sódio pela primeira vez em 1807. Foi um trabalho perigoso. Quando refizemos essa experiência com equipamentos modernos, o regulador de voltagem queimou. Meu Deus! Humphrey Davy preparou quatro elementos novos usando eletrólise. Primeiro, potássio e sódio. Depois, bário e estrôncio, basicamente pelo mesmo método. Os cientistas do século XIX descobriram tudo o que podiam sobre os elementos e seus compostos. Eles sabiam que algumas reações químicas eram ativadas por catalisadores. Para cada elemento, eles observaram o ponto de fusão ou o ponto de ebulição e como reagiam com outros elementos. Eles calcularam o peso atômico, o que chamamos hoje de massa atômica. Eles sabiam que os elementos tinham propriedades elétricas que os estimulavam a se combinar. O sódio queima na presença de cloro com um brilho laranja que resulta em sal, essa coisa branca esfumaçada. Depois de anos trabalhando no escuro, eles conseguiram uma grande quantidade de dados confusos e os cientistas curiosos começaram a pensar se havia um padrão nessas descobertas. Na metade do século XIX, os químicos já tinham descoberto uns 50 ou 60 elementos, mas não entendiam a relação entre eles. No entanto, alguns padrões começaram a aparecer. O que você tem aqui? Um metal chamado lítio. Um grupo de elementos, os metais alcalinos, reagem com a água. É um pouco fraco, não é, Max? É, parece com um Alka-Seltzer. Mas seguindo o grupo, as reações ficam mais fortes. Agora é sódio. É, sim. Potássio. E lá vai ele com a explosão. É verdade. Lítio, sódio e potássio claramente formavam um grupo de elementos semelhantes. Os halogênios, cloro, bromo e iodo formavam outro grupo. Havia padrões nos elementos. Mas ninguém conseguia descobrir um padrão que reunisse todos os elementos. Um dos motivos era que na época muitos elementos ainda não haviam sido descobertos. Eles não sabiam disso, mas estavam tentando fechar um quebra-cabeças com várias peças faltando. Eles estavam convencidos de que em algum lugar naqueles dados havia um padrão, mas seria preciso muito tempo e paciência para encontrá-lo. Um dos cientistas que se encarregaram dessa tarefa foi o russo Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev teve uma história muito estranha. Ele era da Sibéria, a parte pobre do Império Tesarista, e o último de 17 filhos. Consequentemente, sua família vivia em completa pobreza. Seu pai ficou cego e morreu, deixando a família em extrema pobreza. Sua mãe fez um enorme sacrifício, praticamente dando a vida, para garantir que o seu filho mais novo estudasse. sua mãe pegou a família inteira e os levou para São Petersburgo, onde tentou convencer as universidades de que o aceitassem e o treinassem. É claro que recusaram, pois ele era da Sibéria. Logo antes de morrer, ela conseguiu que o seu filho entrasse em uma academia, o que deu início à sua brilhante carreira científica. Quando jovem, Mendeleev era conhecido por seu pensamento rápido e temperamento forte. Ele era impaciente e discutia muito. Ele era muito determinado a fazer aquilo ao que se predispunha. Era muito teimoso. E também ficou bastante excêntrico. Deixou crescer a barba e quase nunca cortava o cabelo, mas se dedicava inteiramente ao trabalho. Mendeleev sabia tudo o que se podia saber sobre os 63 elementos descobertos e ele estava determinado a descobrir a relação entre eles. E quando Dmitry Mendeleev decidia fazer alguma coisa, ele ia até o fim. Apesar de ser muito impaciente, ele se acalmava jogando paciência. O objetivo do jogo era classificar as cartas na ordem certa e de acordo com o naipe, o que não era muito diferente do que estava tentando fazer com os elementos. Mendeleev pegou umas cartas em branco e escreveu o nome dos 63 elementos com o peso atômico. Ele começou a refletir sobre as cartas, tentando ver se conseguia dividi-las em grupos. Mas por mais que tentasse, não conseguia encontrar um padrão. ele estava de saída para uma longa viagem. Mas disse ao motorista para esperar. Ele refletiu sobre as cartas durante mais algumas horas. Ele dispensou o motorista. Embaralhando as cartas na mesa, ele sabia que estava na iminência de fazer uma descoberta. Mas depois de horas pensando, exausto, ele adormeceu. e começou a sonhar. E enquanto sonhava, a imagem começou a tomar forma. Ele acordou de sobressalto e dispôs as cartas de acordo com o padrão do seu sonho. O resultado desse sonho extraordinário foi que Mendeleev resolveu o problema. Eis o que ele formulou. Uma tabela com todos os 63 elementos que ele conhecia, todos dispostos de acordo com uma estrutura organizada. O que ele fez, basicamente, foi colocá-los em ordem crescente de peso atômico, vindo por aqui e por aqui. Mas ele também conseguiu reunir todas as famílias. Olhe aqui os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio, são os que reagem fortemente com a água. Depois, os alcalinos terrosos, como berílio, magnésio, cálcio, estroncio, bário, e do outro lado os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Ele tinha tanta certeza de que estava certo e fez outra descoberta muito importante. Olhe só essas lacunas. 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 Lacunas, onde devia haver um elemento, mas não havia. Então, ele previu algo. Ele disse e teve a ousadia de dizê-lo que eles deviam procurar esses elementos. Havia muitas lacunas. Havia uma entre o alumínio e o índio e outra entre o silício e o estanho. Cientistas geralmente não são aclamados como gênios quando há lacunas ou interrogações em seus trabalhos. mas nesse caso, as lacunas foram cruciais. Foi o que ninguém conseguiu descobrir, pois eram posições de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Ele foi a primeira pessoa a observar que havia peças faltando no quebra-cabeças quando deixou essas lacunas e foi audacioso bastante para prever as propriedades dos elementos que não haviam sido descobertos ainda. Ele foi praticamente ridicularizado pelo meio científico até cinco anos mais tarde, quando alguém descobriu o que seria o galho e se encaixava perfeitamente na lacuna que ele deixou abaixo do alumínio. E 15 anos depois, a próxima lacuna foi preenchida com a descoberta do germânio. Comparando os elementos que faltavam aos seus vizinhos, Mendeleev previu corretamente suas cores, pontos de fusão e peso atômico. Demorou 20 anos, mas elementos como galho e germânio foram descobertos e se encaixavam na tabela periódica, colocando o nome de Mendeleev entre os gigantes da ciência. A tabela periódica ainda pode ser usada para prever algo. É como uma lista de ingredientes do universo. É um livro de receitas que mostra como as coisas podem se misturar e os resultados que você vai obter. Mas Mendeleev não estava só. Praticamente ao mesmo tempo, um cientista alemão chamado Julius Mayer criou um sistema muito parecido, mas Mayer foi esquecido. Mendeleev ficou famoso porque fez essas previsões audaciosas sobre os elementos que seriam descobertos no futuro. Na verdade, ele ficou tão famoso que eles deram o nome de um elemento em sua homenagem, o Mendeleevio. Há muitas diferenças entre a tabela original de Mendeleev e a que usamos hoje. Mais de 40 elementos foram descobertos e hoje são listados pelo número atômico, o número de prótons em cada átomo e não pela massa atômica. Na época de Mendeleev, ninguém havia provado que os átomos existiam. Elétrons, nêutrons e prótons eram completamente desconhecidos. Mendeleev revelou uma parte da sua busca pela natureza do problema, mas outros segredos ainda estavam por ser descobertos. Os cientistas hoje acreditam que quase todo o universo é composto de algo misterioso, chamado de matéria negra. Talvez tenhamos que jogar a tabela periódica pela janela e entender que 90% do universo poderiam ser feitos de outra coisa e não de átomos. E talvez alguém que esteja assistindo a esse programa seja o próximo a ganhar o prêmio Nobel quando determinar do que essa matéria negra é feita. Mas se Mendeleev estivesse vivo hoje, uma coisa certamente o deixaria feliz. Lembra-se do galho, o elemento que ele previu que existia? Durante muitos anos ninguém conseguiu descobrir sua utilidade, mas recentemente descobriu-se que os compostos do galho brilham intensamente quando pequenas correntes são passadas por eles. e é aqui onde encontramos o galho hoje em dia, nas mais novas versões da tela de vídeo, a marca registrada da era da informação. A ciência mais antiga na história da humanidade. Há milhares de anos, as pessoas olhavam para o céu e já se perguntavam o que havia lá em cima. Hoje, os telescópios penetram bilhões de quilômetros no espaço observando eventos que aconteceram muito antes de o nosso sistema solar nascer, buscando as respostas a essas perguntas. Qual é a origem do universo? Qual é a idade dele? Há algum sinal de vida lá fora? Grandes questões. Universo em expansão de Hubble. Distribuição sinapse. De onde viemos? Aonde vamos? Estamos sós no universo? Não há perguntas mais complexas do que essas. Os cientistas não sabem dizer por que o universo foi criado, mas podem responder às perguntas de como e quando tudo começou. Os astrônomos têm feito observações telescópicas há quase 400 anos e agora estão buscando mais respostas enviando os telescópios ao espaço. Lançando aos céus a mais nova estação de observação. Mas subir ao espaço não é uma tarefa fácil. Tudo bem com o lançamento. O próprio Isaac Newton viu que existia uma velocidade tão grande que se você lançasse algo ao espaço nunca voltaria. Essa velocidade é de aproximadamente 11 quilômetros por segundo. parece uma velocidade incrível, mas pense no tamanho do sistema solar. Levaria aproximadamente dois meses viajando a 11 quilômetros por segundo para chegar a Vênus, um planeta próximo. Talvez seis meses para chegar a Marte e talvez oito meses para chegar ao Sol. Pense agora na estrela mais próxima. A estrela mais próxima está a trilhões de quilômetros daqui e levaria talvez 120 mil anos viajando a essa velocidade incrível para chegarmos à estrela mais próxima. Essa é a vastidão do universo. Nós enviamos pequenas naves espaciais para observar os planetas e o Sol. Mas a estrela mais próxima está a cinco anos-luz daqui ou quase 50 trilhões de quilômetros. Se quisermos ter uma ideia da distância desses objetos, precisamos de um bom telescópio. 4, 3, 2, 1 O ônibus espacial não foi construído apenas para levar pessoas ao espaço. Ele já lançou dezenas de satélites que carregavam instrumentos para examinar o universo. Longe da atmosfera e da poluição terrestre, eles podem ter uma visão mais clara. Um dos mais valiosos foi o telescópio Hubble, que recebeu o nome de Edwin Hubble, um dos mais célebres astrônomos do século XX. Ele levou 10 anos para ser construído e foi lançado em 1990. Infelizmente, as experiências científicas nem sempre dão certo na primeira vez. Quando Hubble enviou suas primeiras fotografias do espaço, os astrônomos ficaram desolados porque elas vieram assim. Olha só, todas borradas. Houve um pequeno erro de cálculo quando fizeram o espelho grande e as fotografias saíram fora de foco. Foi uma tragédia. Os astronautas voltaram ao espaço em 1993 para instalar uma lente de contato e corrigir o problema. O telescópio revitalizado nos deu visões incríveis do Universo. Ele revelou imagens espetaculares de explosões de estrelas e nuvens de gás onde as estrelas nascem. O telescópio é o objeto mais próximo que temos de uma máquina do tempo. Quanto mais longe ele viaja no espaço, mais ele volta no tempo. O espaço é tão vasto que a luz das estrelas viaja milhões de anos antes de chegar até nós, o que significa que não podemos ver como elas são, só como elas eram há milhões de anos. Em 1996, os cientistas começaram um projeto chamado Campo Profundo do Hubble para observar as regiões mais distantes do Universo. Eles prepararam o telescópio Hubble para focalizar o que parecia ser uma parte vazia do espaço. A cada dia, o telescópio produzia imagens de galáxias mais distantes, voltando ainda mais no tempo. Finalmente, no décimo dia, ele mostrou o Universo como ele foi na infância, há 14 bilhões de anos, revelando galáxias que se formaram alguns milhões de anos após a sua criação. O telescópio Hubble estava apontado para um pedaço bem pequeno do céu. Olhe para esta moeda. Está vendo a cabeça da rainha? Está vendo o olho da rainha? Minúsculo. Se eu olhar a esta distância, a área do céu que o telescópio estava olhando é a mesma da área do olho da rainha. Um minúsculo buraco no céu da noite. E dentro desse minúsculo buraco, podemos ver dúzias de galáxias. e em cada uma dessas galáxias, milhões de estrelas. A questão é que não importa para onde eles apontassem o telescópio, eles veriam milhões e milhões de estrelas. Isso nos faz sentir insignificantes, não é? Mas essas fotografias são muito mais do que imagens do espaço. Elas fornecem evidências para comprovar o que foi uma das teorias mais radicais sobre o Universo. A teoria veio do homem que deu o seu nome a esse surpreendente telescópio, Edwin Hubble. Edwin Hubble, um dos maiores astrônomos do nosso tempo, era um camarada muito estranho. Primeiro, ele era do Missouri, o rebotalho da sociedade moderna. No entanto, ele era muito ambicioso. Edwin Hubble era uma dessas pessoas que faz tudo bem feito, tanto no lado atlético como no intelectual. Ele foi o primeiro da turma, mesmo sendo dois anos mais novos, e conseguiu bolsas de estudo para a Universidade de Chicago e para Oxford. Naquela época, ele estava deslumbrado com a alta sociedade britânica e começou a agir como um lorde de Oxford. Ele começou a vestir calças de jogar golfe e paletó xadrez e a imitar o sotaque britânico. Então, aqui estava esse jovem de origem humilde agindo como um lorde da alta sociedade britânica. Mas quando chegou a hora de escolher uma carreira, Edwin teve problemas com seu pai. Seus pais queriam que ele fosse advogado e ganhasse dinheiro. No entanto, ele tinha uma paixão desde pequeno pelas estrelas, o que o levou a ser o maior astrônomo desde Kepler e Galileu. Para agradar aos pais, Hubble estudou direito na universidade, mas passava o tempo estudando as estrelas no observatório e seguiu a carreira de astrônomo. Avise quando estivermos nas coordenadas certas. Firme, 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 pare. Está bom. Este é o telescópio que vários astrônomos usavam nos anos 20. É um refrator de 20 centímetros com lentes e potente o bastante para observar o Sol ou uma estrela do tamanho de nosso Sol há 100 anos-luz. Você acha que foi uma boa ideia de Hubble trocar o direito pela astronomia? Claro que sim. Ele teria ganhado muito mais dinheiro com direito, mas a astronomia é muito mais divertida. Mas não era apenas a diversão que interessava a Hubble. Ele queria encontrar a resposta para a grande pergunta que todos os astrônomos faziam. Qual é o tamanho do universo? Para fazer isso, ele precisava do maior telescópio que pudesse encontrar. Ele conseguiu um emprego no Observatório de Mount Wilson, na Califórnia. O seu novo telescópio, refletor de 2 metros e meio, podia revelar detalhes nunca antes revelados sobre as estrelas. O principal interesse de Hubble era a nebulosa. Essa palavra vem do latim e significa nuvem e é o que os cientistas achavam que ela era, nuvens de gás por aí afora na Via Láctea. Essas primeiras fotografias não têm muita definição, mas foi o melhor que conseguiram com a tecnologia da época. Era um trabalho árduo. Embora Mount Wilson seja na Califórnia, o observatório fica no topo de uma montanha e às vezes fazia muito frio, mas esse não era o único problema. Além do frio de matar, fotografar estrelas distantes era muito complicado. Primeiro, você pega uma chapa de fotografia pesada como esta e a coloca atrás do telescópio. Mira o pequeno pedaço de céu que você quer e então você tira o filme assim e o expõe à luz que entra. Depois, você segue a sua estrela por horas e horas, senão, a fotografia sai tremida e você tem que fazer tudo novamente. Mas quando apontaram o telescópio de dois metros e meio para a nebulosa, ficou claro que ela não era feita apenas de gás, mas de nuvens de estrelas, milhões delas. Isso deu início a outro debate. Essas nuvens de estrelas seriam parte da nossa galáxia ou seriam outras galáxias distantes da Via Láctea? Hubble fotografou mais de 500 nebulosas. Ele viu que elas tinham diferentes formas, espirais e elípticas. E eram grandes o bastante para serem consideradas galáxias, mas qual seria a distância delas? Elas faziam parte da Via Láctea ou estavam lá sozinhas? A maioria dos astrônomos achava que a Via Láctea era a única galáxia. Eles concordavam com Harlow Shapley da Universidade de Harvard. De um lado, tínhamos o astrônomo Harlow Shapley de Harvard que dizia que a Via Láctea era só o que existia. Pense só. No céu noturno, você vê um pântano de luz cruzando o céu chamado Via Láctea. E o astrônomo de Harvard diz, esse é o universo. É só o que existe. O universo era apenas a Via Láctea. Então, Edwin Hubble vem e tenta desvendar a questão. Qual é o tamanho do universo? Shapley e seus colaboradores não gostavam de Hubble. Eles zombavam do seu sotaque britânico e o achavam muito esnobe. Mas a rivalidade era um incentivo para Hubble. Todas as noites, ele fotografava com seu telescópio uma das maiores nebulosas, a constelação de Andrômeda. quando ele comparou as fotografias, viu algo impressionante. Esta é uma das fotografias que Hubble tirou em 6 de outubro de 1923. Ele escreveu a data nela. Se você olhar bem, é um negativo. Quando olha para cima, você vê as estrelas brilhando contra um céu negro. Mas é difícil identificá-las. Se você revelá-las em negativo, fica mais fácil, pois ficam pretas contra um fundo branco. Mas a que o impressionou foi esta aqui. Entre essas duas linhas pretas, há um ponto bem pequeno que ele marcou como VAR, com um ponto de exclamação. VAR significa estrela variável. O motivo pelo qual ele ficou tão contente foi que estrelas variáveis são bolas de gás que pulsam, brilhando e se apagando em um ciclo regular. E embora ele não tivesse como descobrir a distância dessas nebulosas, ele tinha um método para descobrir a distância de uma estrela variável. A matemática é complicada. Os astrônomos passam mais tempo fazendo contas do que observando as estrelas. Depois que Hubble encontrou essa estrela variável e estudou a intensidade do seu brilho e o intervalo de tempo que ela levava para brilhar e apagar, ele pôde calcular a distância dela. E a resposta que ele obteve foi 2 milhões de anos-luz, algo como 40 vezes mais longe do que qualquer coisa na Via Láctea. Era uma parte completamente diferente do universo. Essa foi a prova de que o universo era muito maior do que os seus rivais afirmavam. Mas antes de publicar suas descobertas, Hubble escreveu ao seu rival Shapley o que ele havia descoberto. Ele devia estar morrendo de medo de que Shapley encontrasse algum erro nos seus cálculos. Mas Shapley recebeu a carta e disse esta carta destruiu o meu universo. Hubble demonstrou que o universo era muito mais vasto do que se imaginava e que não continha apenas uma, mas um número infinito de galáxias. Para que servem essas antenas? Elas captam sinais de rádio de objetos fora das galáxias distantes, objetos fora da nossa galáxia. Vários observatórios modernos estudam galáxias distantes captando seus sinais de rádio. Mas Hubble não tinha um radiotelescópio. Foi estudando a luz das galáxias que ele fez a sua grande descoberta seguinte. O astrônomo Mike Hobson explicou que o comprimento de onda da luz que Hubble viu parecia ter se estendido. A frequência estava indo em direção ao vermelho do espectro. Isso só poderia acontecer se as galáxias estivessem se distanciando. Todas as galáxias que ele observava se deslocavam para o lado vermelho, o que significava que estavam se distanciando. E, mais importante, ele descobriu que a velocidade com que elas estavam se distanciando era diretamente proporcional à distância delas. as galáxias. Acho que estavam mais longe e se moviam mais rapidamente. Correto. É isso que chamamos de Lady Hubble. Hubble descobriu um universo em expansão em que todas as galáxias, isso aqui são galáxias e não estrelas, estavam se distanciando umas das outras. E essa ideia de universo em expansão foi algo que a maioria dos cientistas achou muito difícil de aceitar. As ideias de Hubble eram tão revolucionárias que muitas pessoas não acreditaram que o universo pudesse se expandir ou ter uma origem. Mas então veio Einstein, talvez o maior cientista da nossa era, e disse, sim, é o que as minhas equações estão dizendo. Durante um tempo, Einstein ficou confuso, pois seus cálculos pareciam mostrar que o universo estava se expandindo ou contraindo. Ele achava que tinha feito algo errado e ficou muito feliz quando as observações de Hubble mostraram que ele estava certo. Hubble nos deu uma nova visão do universo, um universo em expansão, onde as estrelas e galáxias estão se distanciando de nós, o que nos leva a outra pergunta. De onde vem o universo? Pense em um filme, um filme de uma explosão com todos os gases se deslocando. Agora volte o filme. Assim você poderá calcular a hora em que todos os gases saíram de um mesmo lugar. Foi isso o que Hubble se viu forçado a provar. O fato de que houve uma origem, um momento em que o universo se formou e, com os cálculos de Hubble, ele poderia nos dar um número, a idade do universo. A ideia de Hubble, de um universo em expansão, sugere que ele foi formado inicialmente em uma explosão. e este maravilhoso telescópio foi construído para ouvir o eco dessa enorme explosão. As últimas estimativas com base na teoria original de Hubble sugerem que a explosão aconteceu há uns 15 bilhões de anos. o universo é imenso. Quais são as chances de que em algum lugar lá fora haja seres inteligentes como nós, talvez parecidos conosco? No nosso sistema solar, isso é pouco provável, mas descobertas recentes sugerem que há possibilidade de haver vida inteligente em algum lugar. Se há algum ser inteligente por aí, eles não virão aqui em uma espaçonave porque a distância é muito grande. O mais provável é que mandem sinais de rádio para tentar comunicar-se. E é por isso que os astrônomos usam essas antenas enormes para tentar captar sinais vindos do espaço. Até agora, não ouviram nada. Mas há uma pequena chance de que possamos encontrar vida perto de casa. Há projetos para lançar novas sondas até a lua de Júpiter, Europa, onde vulcões submersos podem estar aquecendo o mar, criando condições favoráveis à vida a milhares de quilômetros da superfície. Então, continue prestando atenção. Um dia, um alienígena poderá ligar, quem sabe, de um submarino. Versão brasileira RGA Rio 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 Obrigado.